Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Barão é safadão Barão é safadão Barão é safadão Barão é safadão Safadão é safadão Tem que respeitar, bebê Ele é ele Eu sou eu Que é isso Barão é safadão 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 Barão é safadão